Eu sou a Júlia, eu tenho 11 anos, eu moro lá em Minas, em Divinópolis, e eu vim aqui para o Quimai para melhorar o meu tênis, sim, a minha técnica, e eu estou gostando muito daqui, aqui é bem legal, eu estou aqui pela minha segunda semana, em seguida, e eu recomendo para todos os meus amigos que gostam mesmo de tênis.